E hoje nós vamos contar a história da Kívia Alessandra, de apenas 20 anos de idade e há 7 anos luta com uma doença renal crônica, ou seja, ela tem a falência dos rins. Eu vou conversar com ela melhor para estar explicando para vocês como que funciona, como foi que você descobriu que você tinha esse problema. Eu estava, tinha 14 anos na época, né, eu passando muito mal e pressão muito alta, 22, 23 e tomando remédio, só que o remédio não estava adiantando. Aí eu tinha perdido já a primeira menina minha, perdi a menina e passado o tempo eu deu o problema de renal. Mas antes disso eu peguei e fui para o hospital para saber, né, só que aí fez os exames e aí o médico que era para tratar em casa. Só que aí ele foi tratando em casa com remédio aí, só que não adiantou, adiantou tratar com esses remédios. Voltando para o hospital, quando eu voltando para o hospital, para ver já era tarde já, foi aí que eu entrei na hemodiálise. Você faz hemodiálise três vezes por semana, só para vocês terem uma ideia pessoal, a Kívia ela pode tomar uma garrafinha de 600 ml de água, de três em três dias. E a luta dela é constante, porque ela está numa batalha pessoal, para conseguir fazer os exames. São vários exames para poder entrar na fila do transplante de rins, porque o caso dela é só com transplante. E a luta dela está sendo o seguinte, quando ela consegue alguns exames pelo SUS, faltam outros, né. E quando ela vai conseguir os outros, aqueles primeiros que ela fez, já perdeu a validade então. Ou seja, ela tem que fazer tudo de uma vez. E a Kívia está realizando agora, pessoal, uma galinhada beneficente, né, para estar ajudando ela. Ela vai precisar de uma média de mais ou menos 3 mil reais para fazer todos os exames, para estar entrando na fila do transplante. Essa galinhada é apenas 10 reais, vai acontecer dia 15 de abril, lá na casa da vó dela, que fica ali na Avenida A, quadra 6, lote 15, número 143, na Vila Sofia, bem abaixo da Comigo. E o pessoal que se interessou, né, que está vendo a história dela, quer estar fazendo alguma ajuda, alguma doação, o telefone dela é o 6499-4362-70. É muito triste, né, pessoal, ver uma jovem de apenas 20 anos com todos esses problemas. Ou seja, a gente sabe que a única coisa que não tem solução é a morte. Então, ela está aqui, está viva, está pedindo ajuda, né, está pedindo para vocês aí de casa que se comoveu, né, Kívia. Vamos mostrar mais para o pessoal de casa um pouco dos seus exames. Olha, pessoal, a Kívia tem marcas pelo corpo. Isso aqui é de fazer as hemodiálises. Conta um pouquinho para a gente, como que você fica após essas hemodiálises? Eu passo muito mal, dá muita tonteira, tem vezes que minha mãe tem que ir na porta buscar, a maioria das vezes minha mãe tem que ir lá na porta buscar. E aí, dependendo da pessoa, dá assim, desmaio, a pressão cai, dá muita fraqueza, dor no corpo, dor nas pernas. Tem vezes que eu fico mais dentro de casa que para sair. Não posso ficar saindo muito, minha pressão sempre é alta, é 24, 22, 23. E assim, eu passo muito, muito, mas muito mal. E assim, esses dias para cá, eu desmagreci muito, muito mesmo. Inclusive, minhas roupas, está tudo roupa, a maioria de crianças, de adolescentes, mais novo. Aí, igual mesmo, eu já tenho 20 anos. Na minha idade, vestir roupa, né, de adolescente, já é uma coisa bem estranha, né. Mas eu vim pedir ajuda, porque eu estou tentando fazer de tudo para conseguir se transformar, porque eu quero voltar a estudar, quero terminar meus estudos, fazer uma faculdade, ter o meu serviço, que não me pega. Em serviço nenhum não me pega. E mesmo se pegasse, não ia ter como, por causa que eu fico mais dentro da sala de modiados que fora. Os dias que eu posso fazer alguma coisa, é dia de quinta, dia terça, quinta e sábado e domingo. E como é que trabalha esses dias? E é o dia que eu passo mal também. Um dia estou na modiados e outro dia estou passando mal. Então, não tem como fazer nada, né. É por isso que eu estou pelejando. Eu estou crendo que Deus vai tocar nas pessoas, para a pessoa poder me ajudar a sair desse tratamento. Se Deus quiser aqui, viu? Olha, pessoal, assim, a gente tem que se ver, né, antes da gente ajudar do que ser ajudado. E o caso daqui, viu, é um pouquinho mais grave. O sangue dela é O negativo, ou seja, ela só recebe de O negativo. A gente já conversou com ela, perguntou sobre a mãe, o pai. Ela tem as irmãs que ainda são crianças pequenas, ou seja, ela tem que entrar na fila do transplante mesmo. É, tem que entrar na fila, ou então, assim, Deus abençoar e tocar no coração de alguma pessoa, estar podendo adorar o rins, né, que seja O negativo, né, para eu estar podendo ter a vida normal. Não vai ser, se normal, mas só de eu estar saindo daqui, tratamento, não precisar ficar afiando as agulhas no braço, e eu saber que eu vou poder engordar, poder ficar, poder viajar, porque eu não posso viajar. Meu sonho é viajar, conhecer outras cidades, outras coisas, assim, porque eu não conheço, porque eu não posso ficar viajando. Se eu for viajar, eu tenho que fazer umas duas sessões de imodiális, ou então fazer a sessão de imodiális na sexta-feira de manhã e sair. Aí eu já não consigo, porque eu passo, já saio lá fraca. Para viajar, já é complicado. E também, para eu viajar, para eu pegar e ir e ficar lá só um dia e meio, ou dois dias, nem vai, por causa que no domingo eu tenho que estar aqui, né? Então nem vai, nem... Tá certo. Olha, pessoal, a luta dela, igual eu falei para vocês aí de casa, não é só o transplante, ela não está conseguindo nem entrar na fila do transplante, porque são muitos exames. E quando ela consegue, assim, a metade dos exames pelo SUS, quando ela vai conseguir a outra metade, aqueles exames já não têm mais a data de validade, ou seja, ela tem que fazer todos juntos. E a gente sabe que o sistema de saúde pública é carente, né? Precisa, tem exames que não é feito aqui em Jatai, tem exames que tem que sair para fora, tem exames que é feito em Goiânia. Então ela falou para mim que precisa de mais ou menos essa média de 3 mil reais para fazer todos os exames necessários de uma só vez e conseguir entrar na fila do transplante e ter esse fio de esperança que ela tanto precisa. Eu quero, eu quero estar conseguindo porque é muito triste, sabe? É muito triste ficar naquela mudança. Esses dias mesmo eu peguei e falei para minha mãe, porque eu não estou aguentando mais, fica lá. Meu sonho é sair de lá de dentro. Já tem sete anos que eu estou lá de dentro. Só deu sair que eu já passei lá de dentro e que entrei. Quantas vezes minha mãe já pensou que ia me perder naquele hospital, porque tanto que eu passo mal, não posso nem ficar bebendo água. Não posso beber água de jeito nenhum. Tem vezes que eu passo tanta sede, tanta sede, tanta sede. Eu passo mal demais dentro da cama ali. Eu falo, Senhor, me dá força, porque eu não estou tendo nenhum esforço mais. Não tenho força mais para ele já, porque meu corpo está tão cansado, está cansado, querendo sair daqui a treino lá. É muito triste. A maioria das pessoas não conhece, mas se as pessoas forem lá dentro, aquela mão de alas, vai haver tanta pessoa lá dentro, que estão querendo sair lá de dentro e não conseguem. Tem sofrimento, mas você tem que saber, Kívia, que Deus é mais. Ele não ia te dar um fardo que você não conseguiria carregar. É sim, eu não reclamo não, sabe? A gente tem as fraquezas, a gente tem os trem, mas eu tenho as pernas, mas a gente consegue, eu estou sempre aí, estou batalhando. Quem me conhece não vê os animados, a gente tem aquelas recaídas da gente, mas graças a Deus, Deus dá muita força para eu vencer, para eu ter meu sorriso no rosto, o que eu posso fazer, eu vou, faço. Eu não desisto da vida, não. Eu quero viver, eu quero. O meu sonho é terminar meus estudos, é viver, é ter a vida normal, sabe? É poder sair, é poder estar bem com esse transplante. E eu creio que Deus vai tocar no coração das pessoas para poder estar me ajudando, para eu poder conseguir esse transplante logo, logo, e estar boa. E se Deus quiser, nós vai conseguir. Eu creio que o Pai lá em cima está dando força para nós conseguir. Tá sim, eu ainda vou voltar aqui e fazer uma matéria com você, mostrar que você conseguiu, Kívia, porque Deus é maior, Deus está vendo a sua luta, né? E é igual eu te falei, o fardo só vem para aqueles que conseguem carregar. Então, se ele viu que você conseguiria, você vai sair dessa, tá? Tá certo, obrigada pelas informações, muito boa sorte. Olha, pessoal, vou reforçar para vocês mais uma vez, né? O ingresso da galinhada beneficente, vocês podem estar adquirindo, né? Ou ligando no telefone também. O telefone é o 99943-6270. Pode ligar, pode comprar o ingresso da galinhada, pode ajudar a Kívia, né, com um valor, uma quantia em dinheiro para ela estar realizando esses exames, pessoal. Porque é muito fácil a gente estar aqui, né, com boa saúde, né, trabalhando, indo para a escola, para o trabalho, vendo nossos filhos todo dia, enquanto ela, essa jovem de apenas 20 anos, que quer só viver, né, quer desfrutar da vida, quer trabalhar, quer criar os filhos, né, quer ter uma família, e não consegue porque não tem essa quantia de 3 mil reais para estar realizando os exames, para entrar, entrar na fila do transplante, porque ela nem não está na fila, porque não consegue o dinheiro dos exames. Então, vai dar tudo certo, minha querida. Você quer finalizar, deixar algum recado para alguém? Eu quero, eu quero que Deus possa estar tocando e nas pessoas, para estar me ajudando com esses exames. E quem quiser conhecer minha história, pode estar vindo aqui, eu vou estar sempre aqui para estar explicando para as pessoas, e ver aquelas pessoas que também não conhecem o tratamento, passam a saber também como é que é, porque também não tem só eu, tem muitas pessoas de novo lá dentro, sabe? Muita pessoa, mas é muita pessoa mesmo. Lá na Bodeada tem 3 turnos, tem 3 turnos. Eu acho que tem uma base de umas 60 máquinas, mais ou menos. Eu acho que é nessa faixa, sabe? Porque é muita gente mesmo, é gente mesmo. E, Kivi, o que é que levou você a ter esse problema? Foi a falta de ingerir a água, o que é que é? É infecção, é infecção de urina, aí sobe por isso e aí para, né? Dá, ataca tudo. Mas também tem, cada pessoa tem um caso, né? Tem uns que é diabético, tem uns que é, provavelmente, mesmo assim, não bebe água aí, né? Não cuida da saúde, aí como é que faz? Vai. Mas o meu mesmo foi por causa, assim, que deu a infecção e foi por rins mesmo. A que foi tratar já estava tarde, já. Tá certo, nós já fizemos o nosso comunicado a todos. Eu tenho certeza que o povo de Jataiense é um povo, assim, acolhedor, vai te ligar. Eu tenho certeza, vai te ajudar nessa luta, nessa batalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.